Oi gente, tudo bem? Olá brasileiros, como estás? Hoje a gente tá com um prato de palito de queijo e calabresa. E é isso gente, e eu queria muito agradecer todas as pessoas que estão se inscrevendo aí no canal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Muitas graças brasileiras pela força. Muito obrigada pelo carinho e pelos comentários aí também. É isso aí, vocês estão sendo muito top. Então vamos comer? Vamos lá brasileiros. Escuta a crocância. Você vai nesse? Olha o queijo. É a crocância. É muito bom. Bem confiante. O que é isso? Hummm 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 Deixa aí nos comentários Quem gosta mais de queijo Ou quem gosta mais de calabresa Você gosta mais de queijo ou calabresa? Queijo Acho que eu também Parece uma pizza Mas bate forte que a calabresa Hummm 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 Qual que é muito boa, né? O que é muito bom? Oh O que é isso? E assim ficou pronto. 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 E aí Esse aqui não é suco, é coca, tá? E aí 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 E aí